Pensa como eu, será o fim dessa estrada, e finalmente se reparar. Com tantos dias, esperarei, e de passo em passo, eu procurarei, e acharei, acharei, acharei. Um vagabundo como eu, não merece ser feliz, pois eu só quero ter sua vida, ter um amor somente meu. Ter um amor somente. Ter um amor somente.